A vacina contra a covid-19 tem sido a melhor alternativa no combate à doença. Atualmente, cerca de 92% da população tubaronense vacinável já recebeu a primeira dose do imunizante e 71% já está com o esquema vacinal completo. Em relação às doses de reforço e a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, existe uma preocupação das equipes de saúde do município, já que a procura tem sido baixa. Atualmente, no município de Tubarão, 92% da população vacinável foi imunizada com a primeira dose e 71% da população vacinável com as duas doses completas. Nós precisamos imunizar o maior número de pessoas possíveis para garantir ter a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva. Até agora, cerca de 1.500 adolescentes entre 12 a 17 anos não receberam nem a primeira dose do imunizante. Em relação à evasão das doses de reforço dos idosos, imunossuprimidos e trabalhadores de saúde, também é preocupante. Cerca de aproximadamente 5.262 pessoas ainda não a realizaram. É de extrema importância alertar a população de que a pandemia ainda não acabou. E para nós alcançarmos a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, a gente precisa imunizar o maior número de pessoas possíveis, o mais rápido que nós conseguirmos. E para isso, a população precisa se conscientizar e procurar um dos pontos disponíveis de vacinação do município. A Fundação Municipal de Saúde tem reforçado sobre a importância da imunização da população em geral. De acordo com dados divulgados pelo órgão da prefeitura, cerca de 7 mil pessoas ainda não compareceram para receber as doses. Com base nesse alerta, nós reforçamos a necessidade da população buscar um ponto de vacinação no município o mais breve possível. Até porque as doses que o município recebe do estado têm um prazo bem curto após o descongelamento. Ou seja, elas precisam ser utilizadas dentro de 31 dias. Baseado nessas informações, a gente orienta que a população busque um ponto de vacinação, seja a Arena Multiuso, o centro de vacinação na Arena Multiuso, que funciona das 9 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. Ou a sala central que fica na policlínica, que funciona das 8 da manhã às 21 horas, sem fechar ao meio-dia. Ou então que faça um agendamento nas salas de vacina dos postos de saúde.